Está encerrada a votação, vamos abrir o painel. Miliciano na cadeia e o chefe deles também. Está aprovado o parecer por 39 a 25 e uma abstenção. Nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos e convoco para terça-feira, dia 16 de abril, às 14 horas e 30 minutos, reunião deliberativa extraordinária com pauta a ser divulgada. Está encerrada a reunião. 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 É umатво está encerrada a reunião. Está encerrada a reunião. Obrigado.